Fala aí meus amores com vocês, Deus do céu, Deus do céu, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E gente, seguinte, como vocês sabem, eu voltei recentemente de viagem Tava em Balneário Camboriú, cheguei em Londrina faz uns dias aí E é o seguinte gente, eu tô aqui muito, mas muito, mas muito mesmo pensativa assim, sabe? Gente, eu tô muito pensativa em questão, tipo, eu e o Vini, a gente tá muito afastado Não sei o que tá acontecendo, mas eu sinto que ele tá se afastando de mim Não sei se é ele ou é eu mesma, tipo, a gente tá só afastado Sabe aquele momento que a gente não tá muito unido? Então, é esse momento, né? Que a gente não tá muito unido, pá E isso tá me deixando muito chateada assim, sabe gente? Porque o Vini é aquela pessoa que eu amo, né? E eu quero o Vini no meu lugar minha vida inteira, né gente? E olha, o Vini, ele veio aqui ontem em casa pra mostrar o carro dele E eu adorei o carro dele, eu achei muito lindo De verdade, eu fiquei muito feliz pela conquista dele Então, eu não consegui ficar muito com o Vini Tô muito feliz realmente com a conquista dele É um carro muito bonito, muito bonito mesmo Sucesso pra ele, tudo de bom pra ele Só que assim, eu tô sentindo que o Vini, a gente tá muito afastado Eu não sei o que tá acontecendo Mas eu tô pensando em ligar pra ele Conversar um pouco com ele Porque ontem eu queria conversar com ele Deu um tempinho mais eu e ele Mas como tava os moleques, os meninos, tudo Não tinha como Então, eu acho que eu vou ligar pro Vini Conversar um pouquinho com ele Falar que eu tô com saudade, tudo, pá E também, eu queria muito entender Que tipo, gente, o Vini Ele ligou pro meu irmão E ele não me avisou nada que tava conversando com meu irmão Porque meu irmão e o Vini, eles tem uma Uma briguinha assim, de ciúmes Porque meu irmão, ele tem muito ciúmes de mim Logicamente, eu não vou tirar razão do meu irmão Porque ele é meu irmão Eu não tiro nenhuma razão dele ter ciúmes de mim Da própria irmã dele Então isso eu não tiro Então, o Vini, ele tá comigo Meu irmão tem ciúmes, tudo, pá E o Vini ligou pro meu irmão Sem o Vini me avisar Porque se o Vini quer namorar comigo Ele tem que falar com meu irmão E porque minha família, meu pai, tudo apoia Menos meu irmão Porque eles são muito brigadinhos, pá E o Vini não me falou nada disso E tipo, é uma coisa que Nós três tem que sentar e conversar Não é só o Vini sentar e conversar com meu irmão Não Na minha opinião, é sentar Eu, meu irmão e o Vini Só E a gente conversando uma boa, tudo, pá Mas, enfim Eu vou querer perguntar isso pro Vini O que aconteceu Eu vou ligar pra ele já, já Ai, mas é isso Me exalma falando um pouquinho com vocês Porque vocês, vocês sabem, né Que eu confio muito em vocês, tudo Mas, enfim, gente Eu tô com muita saudade Muita, muita, muita saudade do Vini Quero muito Que eu vejo ele logo Quero muito ver ele E... Porque no dia do meu aniversário Quando eu passei aqui em casa Sozinha, tudo Ele não apareceu E, então Isso me deixou muito chateada, sabe Mas eu não tenho problema Já foi passado Porque, assim, gente Quando a pessoa passa por isso Nunca esquece Mas quando a pessoa fez isso Tipo Já esquece Não sei se vocês vão entender Mas, tipo, um exemplo Vou dar um exemplo aqui com vocês Se alguém fala merda pra mim A pessoa, ela vai esquecer Só que isso vai ficar na minha cabeça Então é isso que eu quero que vocês entendam, sabe Mas é isso Vou ligar pro Vini agora E quero conversar um pouquinho com ele É, gente Tô ligando aqui pro Vini Espero que ele me atenda Ai, ai, gente Juntou com muita, muita, muita saudade Ai, ai Oi, Vini Oi, Vini Oi, Vini, tudo bem? Tudo bem, você? Como você tá? No caso Hum Tá fazendo o quê? Tô lá, tô descansando Tô morto Ah, entendi Hein Eu ia ser muito chata De falar pra você vir pra cá Não, por quê? Não, eu só queria uma Não Não aconteceu nada Não, só quero Só tensão mesmo Porque assim Porque assim Porque assim Você veio me mostrar o carro ontem Tudo Só que aí você tava com uma pressinha E a gente não conseguiu ficar Ficar muito tempo juntos, sabe? Aí eu só Quero um pouquinho da sua atenção Mas pode ser agora Tem que ser agora Agora Ou pode ser um pouquinho mais tarde? Não Eu tô mandando pra você vir agora Então você não ligou pra pedir Você ligou pra mandar Eu liguei pra mandar Eu que mando essa relação Então eu que mando pra você vir pra cá Na hora que eu quero Na hora que eu quero Na hora que eu quero Mas essa relação aqui é Você Exatamente Isso, exatamente É Mas ó Você vem aqui agora Eu te dou Uma hora mais ou menos Pra você vir pra cá Eu te dou Não, agora que você falou Eita p*** Você tem 30 minutos Não, não Uma hora Uma hora Tá bom É uma palavra só Ai, aham Então tá bom Então Aqui uma hora eu tô aí E meia Tá Tá E É isso Só Eu só liguei Eu só liguei Literalmente Pra mandar em você Pra você vir pra cá Então O que você tá fazendo? Eu Eu ia começar a ver um filme Ah meu Deus Eu ia começar com essa história De querer ver filme de terror Eu vou voltar embora Ah não Mas é a melhor coisa do mundo Não Assusta Não É coisa legal Se quiser Você podia também Até dormir aqui Eu puxo o pé a noite Os bichos Você ouviu o que eu falei? O que? Se quiser dormir aqui Tudo bem Meu pai Tipo Ele vai estar aqui em casa Mas tipo Ele não vai te matar Só vai te matar Quando estiver acordando Sabe? Nossa Pô Assistir filme de terror Você pode ter certeza Que eu vou dormir aí Então tá bom Então a gente vai ver Filme de terror Então tá Então Tá bom Uma hora aqui Tá passando o tempo Corre Corre Tá Tomar um banho aqui Tá bom Tchau 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 Gente O Vini Vai vir pra cá Tava até Até me deu um ânimo Agora Agora eu vou colocar Um filme de terror Pra exatamente Ele mimir aqui Então é isso Vou esperar ele E É isso Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL